Muito bem pessoal, aqui a Araponga de volta. Pois é pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo aqui a respeito a essa balestra de 80 libras, que está tendo muitos amigos aí, que estão com dificuldade na hora de fazer o disparo aqui no cordão, está escorregando e a flecha não está acertando o alvo 100%. Eu vou explicar porquê. Vocês ficam até o final do vídeo, para vocês verem porquê que às vezes vai atirar com a balestra e dispara, a flecha escorrega aqui no barbante. Porquê? Eu vou estar explicando até o final do vídeo. Então é muito importante vocês ficarem até o final do vídeo, tá bom pessoal? E também tem um pessoal que está falando que vai atirar no alvo dentro do peixe, no peixe, e atira no alvo no peixe e acaba errando o peixe. Porquê? Eu vou estar explicando também pessoal. Só que vocês tem que ficar até o final do vídeo, para vocês verem aí porquê que a mira aqui no centro do peixe e pega para cima, tá bom pessoal? Eu vou estar explicando também porquê. Só que fica até o final para vocês verem sobre esses... Eu vou abordar sobre esses dois assuntos muito importantes para quem pesca. Qualquer tipo de... Seja chilingo, balestra. Então pessoal, primeiro eu quero mandar um grande abraço aí para o índio moderno. Ainda hoje eu falei com ele. É um grande amigo da gente aí. Foi através dele que eu comecei a pescaria aí de chilingo. E é um grande amigo, uma pessoa bacana, uma pessoa simples. Uma pessoa que está sempre do lado das pessoas que querem aprender, qualquer tipo de dificuldade na parte de pesca, qualquer coisa, ele está junto para poder ajudar. E é uma pessoa maravilhosa. Quem não conheceu o índio moderno, tem que conhecer ele e ver que é uma figura bacana. Uma pessoa do bem, né? Graças a Deus aí que nessa terra tem gente boa aí na terra ainda. Só não tem... Não tem só pessoas complicadas não, né? E vai um abração aí para o índio moderno, vai um abração aí para o Camaro, aquele cosmó, para o Castro lá em Campinas, o Valdemar, aqui em Artur Nogueira. Enfim, se fosse falar o nome dos meus amigos de pesca, é muito, o Robertinho, aqui na saída de Limeira. Tem vários aí, né? Não tem como falar o nome de todos, mas está valendo aí. Um abração de Araponga para todos aí. Tá bom, pessoal? Então vocês fiquem aí até o final do vídeo, que eu vou estar explicando. Essa aqui é uma balestra de 80 libras. É muito boa para pescar. até 6 metros, mais ou menos aí. Tá bom, pessoal? Aqui é a carretilha dela. A flecha aqui está amarrada. Está amarrada aqui no barbante. Destrava isso aqui e faz a pescaria. Então, pessoal, aqui tem vários tipos de flecha aqui para pesca. Eu fiz uma mudança nelas aqui. Está prontinha para pesca. Hoje, eu vou estar falando para vocês aí a respeito. Primeiro, vamos lá. Então, pessoal, o Araponga pede também para o que o pessoal acompanha o trabalho do Araponga, os vídeos do Araponga aí, que desde já, quando entrar no canal para assistir, deixa lá o joinha, né? Entra lá nos inscritos também, aperta. Por quê? Toda vez que eu fazer novos vídeos, vocês são os primeiros, né? A receber a identificação aí. O Araponga pôs mais um vídeo no canal. Tá bom, pessoal? De coração mesmo, um abraço a todos aí que vêm compartilhando aí, vêm ajudando o Araponga. Continua assim em 2022. Continue dando aquela força para o Araponga. E compartilha para mais amigos de vocês aí. E mais pessoas vão ver o trabalho do Araponga, tá bom, pessoal? Porque já tem uns 30 anos, mais ou menos, que eu venho nessa luta aí de pesca, praticamente desde criança, né? E antes eu pescava com outros tipos de pesca. Hoje em dia, como a tecnologia vai mudando, eu já mudei também o jeito de pescar, né? Então, pessoal, primeiro lugar, vamos lá então. Então, é o seguinte, para você aí, o meu amigo, que deixou no meu e-mail aí, que está com um problema, que está escorregando aqui no Barbando, o que que é isso aqui, ó? Isso aqui é cera. Ó, cera. Cera de abelha. Vocês podem pegar essas abelhas de jatai, que tem beira nos barrancos, que tem... É cera. Pode ser vela quente também, mas o bom mesmo é cera. Então, cada 10 tiros que você der aqui, cada 10 disparo, você dá uma camada de cera. Porque quando fica muito limpo, só o cordão liso, e já deu vários disparos, o que que acontece? Essa parte aqui da flecha, ó, ela desgasta. Ela fica meia lisa. Aí, se o cordão aqui estiver liso também, aí vocês vão estar perdendo a força 100% aqui do cordão, né? Para ter um disparo legal aí, para que não venha perder o peixe aí no alvo de vocês aí, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Toda vez que vocês forem dar o tiro, né? O disparo, vê se o cordão aqui, ó, vê se o cordão está com cera. Aqui eu passei bastante cera. Eu tenho umas jatai aí, de volta e meia, eu vou lá roubar um pouquinho da ponta, na portinha dela. Ela fabrica cera também. Então, passa uma cera aqui, ou que seja uma vela quente também, é bom. E protege o cordão. E aqui, nessa parte aqui da balestra, vocês nunca esquecem, de volta e meia, passa um pouquinho de óleo também. Aqui, ó. Passa um pouquinho de óleo. E sempre, cada 50 disparos, 100 disparos, vem aqui nessa parte aqui da balestra, e faz um aperto, um reaperto. Por quê? Às vezes vai dando disparo, disparo, essa parte aqui, ela pode frouxar aqui, e sair fora de centro. Aí você vai fazer o disparo, não fica 100%. Às vezes você pensa que não está acertando o alvo, pode ser por causa disso também. Então, pessoal, para vocês que estão entrando aí no canal do Oraponga, às vezes ainda não tem visto aqui, essa balestinha aqui, ela é uma balestra de 80 libras, tem de 50, tem outra de 50, tem de 120, tem de 150, tem de 200, tem muito mais. Só que para pesca, até 5, 6 metros, essa aqui é uma beleza. Eu já peguei com mais, mas com certeza aí com 5, 6 metros. Então, essa parte aqui, é a parte que trava, para frente ela destrava, para trás ela trava. Mesmo que armar a balestra, se vocês não destravar aqui, não vai fazer o disparo. Então, para disparar o anual, vocês têm que destravar aqui, para frente, e tem também que destravar, não pode esquecer, pessoal, vocês vão perder a flechinha aí. Tem que destravar a carretilha. Aqui, está vendo a carretilha aqui? Ela fica assim, para baixo. Aí, quando vocês for dar o tiro, o disparo, vocês têm que subir ela para cima. Está bom, pessoal? Para poder, vocês não perder aí o disparo, porque aí a linha está liberada. Está vendo? E de volta e meia também, passar um óleo no sistema aqui da carretilha, que ela resseca, pega a poeira aqui por dentro, aí é onde que tudo atrapalha. Então, para trabalhar bem, tem que estar tudo organizadinho, com óleo certinho. A mira também aqui, aqui é a mira dela, tem que estar também certinha, não pode estar para frente, nem para trás, tem que estar no meio certinho aqui, para vocês não terem legal. Aqui também, é onde regula, aqui é para um lado, para o outro, a altura. Então, aqui é onde você aperta, para poder armar. Aperta aqui, vou dar armar, vou estar armando ela depois aí. Então, essa aqui é a baléia antiga, né? Essa é de 80 libras. E, agora vamos para a parte agora aqui do, do peixe, né pessoal? A parte do peixe aqui é o seguinte, o que está acontecendo? Se, você, for fazer um disparo, fora da água, você pode estar acertando, mirando aqui no meio do peixe, no meio do peixe, se a mira estiver tudo ok, tudo certinho, você tem possibilidade, de acertar o meio do peixe. Se o alvo estiver fora da água, agora, se o alvo estiver, por exemplo, você está fora da água, no barranco, e o peixe está dentro da água, tem uma diferença, se você atirar aqui no meio do peixe, você, a flecha vai passar por cima, por quê? Quando a flecha entra na água, ela dá uma puxada para cima. Então, isso aí você já perde, o peixe. E também, entre a água e o ar, tem uma diferença, vocês podem ver, tem vídeo que fala só sobre isso aí, no YouTube. Então, tem uma diferença entre o ar e a água. Você já percebeu que na piscina, vocês, olha a pessoa que está sentada na piscina, as pernas ficam curtinhas, por quê? A parte que está dentro da água, é a parte que, quem está fora da água, vai dar uma diferença de visão, uma diferença de, 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 de você ver, realmente, o que você está vendo. Você está vendo aqui, mas ele não está aqui, ele está um pouco, abaixo. Então, o que acontece, quando você for atirar, vamos supor, que você fosse atirar, numa latinha de, uma latinha de cerveja, um exemplo. você está fora d'água, e você pode atirar no centro da latinha, que você vai acertar o centro da latinha. Agora, se você for atirar no peixe, dentro da água, você não pode atirar aonde você está vendo o peixe, que você nunca vai acertar. Com a balestra, ou que seja com arma de fogo, qualquer tipo de coisa aí, com o peixe, você tem que estar fazendo desconto aí. você vai ter que fazer, vamos supor, o peixe está, você está vendo o peixe aqui, ó, aqui. Você, para ter segurança, para não perder o peixe, você vai ter que atirar uns dois dedos aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, aqui, se o peixe estiver dentro da água. Por quê? Quando você atirar lá dentro da água, a, 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 eu falo assim, a flecha vai subir, né, isso aí é automático, porque a água, ela tem a empurrar tudo para cima. Tudo que você bate na água, é, é, tem a subir para cima. Então, o que que ajuda na hora do disparo? É a parte aqui que é de metal, que é pesada. Por quê? Se for só a parte de prástico, essa parte aqui assim, é, a chance de acertar seria menor ainda. Por quê? Ah, é prástico, na água não combina. Tudo que bate na água é só para cima. Mas por causa do metal aqui, a gente tem a chance aí grande de acertar no peixe, como eu já tenho pegado vários peixes aí com balestra, viu pessoal? Então esse peixinho aqui foi meu menino que fez, o Nicolas, eu pedi para ele desenhar para mim, ele fez meio rápido ali, mas ficou até bonitinho o peixe, aparecendo uma tilapinha aí, né? e então fica a dica aí para o pessoal que pesca aí, quando for atirar no peixe, que dentro da água, sempre atirar um pouco mais embaixo. por quê que, esse dia eu estava vendo um vídeo, do Indo Moderno, ele pescando uma tilapia bonita lá, tem um disparo que ele fez, que pegou bem aqui, na parte de cima. Por quê? A pesca com estilingue é um pouco diferente de pesca com balestra, porque a pesca com balestra, como tem a mira ali, você tem uma chance muito grande de estar acertando no alvo dentro da água, que eu tenho balestra e tenho estilingue. com estilingue, aí já é mais um pouco de sorte, e também precisão da pessoa que está atirando. Pessoas que já estão treinadas a pescar dentro da água, porque não adianta você treinar com latinha fora da água, e depois ir pegar o peixe, que você vai estar tendo problema aí, porque o certo de você treinar, é pegar alguma coisa, colocar dentro da água, e treinar na água, porque se você treinando na água, você vai ver a diferença, aí você já vai ganhar esse esquema aí. Agora, se você treinar fora da água, você está treinando como se fosse matar alguma coisa, tipo uma rolinha, por exemplo, uma pomba, né? Fora da água. Então, quer dizer que tem uma diferença de alguma coisa que está dentro da água com coisa que está fora da água. E tá bom? Então, o meu amigo aí de Campinas, que pediu para mim, que estava com dificuldade para acertar no alvo, porque estava dando diferença na água, né? Então, a diferença é por causa disso daí, que tudo que está dentro da água, vamos dizer, se você mergulhar dentro da água, e for pescar com aquele tipo de pesta, com arpão, aí você pode sim atirar no centro do peixe, que se estiver tudo reguladinho, você vai acertar o centro do peixe. Por quê? Você vai estar dentro da água, vai estar no mesmo nível, no mesmo grau de situação de miragem. Agora, quando você está fora da água, e você vai querer acertar alguma coisa dentro da água, aí você tem que tomar cuidado, porque a água, tudo que está lá dentro, parece menor, e o peixe também não é diferente. Se você for acertar no alvo aqui, a flecha vai subir, vai passar por cima, você vai achar que a sua balestra não está funcionando, ou que você está errando, e nada disso, é por causa da... você tem que combinar aí, fazer a compensação, é igual você pegar um fuzil, e atirar com um fuzil aí a 500 metros, 600 metros, 700 metros, você tem que fazer a compensação do vento, que lá está o vento norte e sul, ou se está um dia parado, um dia tranquilo, você tem que fazer a compensação para chegar no alvo que você precisa, senão você pode ser um atirador bom aí, e você vai estar errando o alvo, às vezes você quer acertar no centro, acaba acertando mais para cá, ou mais para cá, se o vento estiver empurrando aqui, você tem tudo para acertar mais para cá, se for mais de 100 metros, se for 300, 400, 500 metros, você tem possibilidade de estar errando até 10, 12, 13 centímetros para o lado que o vento está empurrando, por quê? O vento, ele também é complicado, aí no caso aí seria no caso de tiro, tem uma variação por causa do vento, agora, se é um dia que o vento está calmo, aí você pode estar, se você regulou tudo certinho, está tudo ok, você tem a possibilidade de estar acertando aí no alvo que você fez aí, 100%, por quê? Ou 95%, porque tudo vai ajudar, então tudo depende do dia, da hora, do momento que você vai fazer aí a execução do seu trabalho, tá bom, pessoal? Então, para você que estava em dúvida aí sobre pescar fora da água e acertar o alvo dentro da água, você vai ter que fazer isso aí, tá bom, pessoal? Nunca esqueça, se você for mirar aqui no meio do peixe, você tem uma grande possibilidade de não pegar o peixe, então você mira sempre na parte de baixo do peixe, sempre na parte de baixo, que aí você vai estar pegando no mínimo, se for um peixe aí de um quilo, um quilo e meio, no mínimo você vai estar pegando na parte de cima dele aqui. Agora, se você for mirar aqui, por exemplo, no meio dele para cima, com certeza você vai errar, porque já automaticamente, quando a flecha bater na água, ela vai subir um pouquinho e você vai estar perdendo aí o peixe, tá bom? Aí eu vou fazer um, vou parar só um pouquinho aqui para mim dar um disparo aqui para vocês verem como funciona, tá bom, pessoal? Se fosse dentro da água, eu tinha que tirar na parte de baixo dela, como eu falei lá no começo do vídeo, mas como vai ser na... aqui, pessoal, eu vou armar... vou afastar um pouquinho aqui, ó, ela é armada, aí eu destravo aqui, ó, destravo certinho, ela já é armada, já certinho, e aí pega uma flecha, coloca a flecha aqui dentro e... só conferir o nível, a mira certinho e aí atirar. Eu vou colocar aqui e vou me afastar para dar o... Eu estou meio perto aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia como é que é que funciona. Mais ou menos assim mesmo. Aí eu vou... pegar o meio da tilapa ali, ó. Aí vocês podem estar mirando sempre assim, no meio da tilapa. Na parte de baixo da tilapa. Olha lá, tá vendo, pessoal? Se fosse na água, vocês ainda não iriam perder o peixe. Aí... Esse disparo pegou e eu mirei dois dedos abaixo e pegou aqui. Eu vou dar mais um disparo um pouquinho mais acima para pegar no meio. Passa a cera do jeito que eu falei, mira do jeito que eu falei, certinho, sempre na parte de baixo do peixe. Olha lá. está vendo, pessoal? Opa! A gente tem uma força danada. Vou dar mais um disparo. Então, pessoal, quando vocês forem treinar em casa, muito cuidado com criação, com criança. Use um óculos de proteção para não haver acidente. Agora, pessoal, eu vou pegar bem no meio do peixe. Olha lá. Bem no meio do alvo. A coraponga aqui já está acostumada. Está vendo, pessoal? Bem no meio aí, olha. Então, quando vocês forem fazer em casa o treinamento, ou bem vocês fazem o treinamento dentro da água, com água, ou faz fora da água, mas quando vocês forem atirar dentro da água, tem que fazer essa compensação aí, olha. Está vendo? Esse último tiro que eu dei, pegou bem no centro da tilapa aí. Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, pode entrar no e-mail do Araponga. O e-mail do Araponga, para quem não sabe, é tudo junto. Antônio Valdivino 553 arroba gmail.com Está bom, pessoal? E estamos aqui para aprender junto. O Araponga está aprendendo também. Mas naquilo que eu puder ajudar, estarei pronto para ajudar também. Que é um ajudando o outro, um aprendendo com o outro. e um abração a todos aí. Deixa lá, entra lá, deixa o like para o Araponga lá. E assim o Araponga se incentiva a fazer mais vídeo. Está bom, pessoal? Aquele abraço. Fui! Araponga Araponga